Do jeito que você me olha Eu fico louco por você, que esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E um fim de semana curtir, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Música